Abri o portão que eu já cheguei Desculpa estar incomodando essa hora É que o assunto é importante Por isso precisava ser agora Ontem eu saí da sua casa a decidir De separar e me tornar o seu marido Mas com a mulher bem na hora da decisão Ela me vem com o resultado na mão Você sabe que ainda é minha preferida Que é o grande amor da minha vida E que no nosso amor assim já se apostou Mas a minha mulher engravidou Paixão eu não queria ver você sofrendo Ainda continuo te querendo Mas é que agora eu não posso voltar atrás Do positivo eu vou ser papai Abri o portão que eu já cheguei Desculpa estar incomodando essa hora É que o assunto é importante Por isso precisava ser agora Ontem eu saí da sua casa a decidir De separar e me tornar o seu marido Mas com a mulher bem na hora da decisão Ela me vem com o resultado na mão Você sabe que ainda é minha preferida Você sabe que ainda é minha preferida Que é o grande amor da minha vida E que no nosso amor assim já se apostou Mas a minha mulher engravidou Paixão eu não queria ver você sofrendo Ainda continuo te querendo Mas é que agora eu não posso voltar atrás No positivo eu vou ser papai Em nome disso é music, promoções e eventos Eu gosto, tá? Alô, Joel! Alô, Joel! Alô, Joel! Dizer me deixa só E vai dormir nos braços dele E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço Então te peço um favor Quando fizer amor com ele Fechar os olhos faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pensa em mim Por favor pensa em mim Promete pensar em mim Tô cá adianto, eu te amo Se a noite cê me deixa só E vai dormir nos braços dele E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço Então te peço um favor Quando fizer amor com ele Fechar os olhos faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pensa em mim Por favor pensa em mim Por favor pensa em mim Por favor pensa em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pensa em mim Por favor pensa em mim Promete pensar em mim Por favor pensa em mim Promete pensar em mim Por favor pensa em mim Promete pensar em mim Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Detorna a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Eu nunca mais vou te fazer sofrer Eu nunca mais vou te fazer sofrer Eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você toma Quando o Caio gosta começa a trocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar Do primeiro gole que você toma Quando o Caio gosta começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Caio gosta Caio gosta Caio gosta Fala de melhor de repertório Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente tem um relacionamento Sabe quando a gente mete o louco na cidade E sai morrendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já morrendo Eu já morrei E batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento mais Não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Foi igual Desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi igual Desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Falar que pra te buscar ainda não é tarde Oi, palme Eu já morrei E batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento mais Não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Foi igual Desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, palme Desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Falar que pra te buscar ainda não é tarde Oi, palme Foi só falta de amor Caio Costa Faz tempo que eu não sinto cheiro do perfume dela Essa casa vazia, tudo lembra ela Na hora da janta ou às oito assistindo novela Tão bom o que a gente fazia Não tinha hora certa, nem noite, nem dia Mas vacilei e perdi você Agora é só eu, o sopa e a TV Volta amor, volta amor A saudade tá aqui sentada Tá gritando aqui dentro da sala Volta amor, volta amor A saudade tá aqui sentada Te chamando, volta pra casa Tão bom o que a gente fazia Não tinha hora certa, nem noite, nem dia Mas vacilei e perdi você Agora é só eu, o sopa e a TV Volta amor, volta amor Volta amor, volta amor Volta amor, a saudade tá aqui sentada Te chamando, volta amor, volta amor Entendam, volta amor A saudade tá aqui sentada, volta amor Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pronto e uma hora de cama soar É que eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no gozo Cê vem aqui, me acostuma errar Dola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no gozo Cê vem aqui, me acostuma errar Dola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pronto e uma hora de cama soar É que eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no gozo Cê vem aqui, me acostuma errar Dola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no gozo Cê vem aqui, me acostuma errar Dola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Se você me entende bem Se eu me importe quando mora Se você não ama ninguém O que você vai fazer agora Sua linda, tô louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me vacina, me assassina Beija na boca minha mulher Menina, me ensina Cê vida louca Teu olho descina Me apoga, faz boca a boca Renova minha rima Vem de garfo que hoje é sua menina Mas quem vai nos julgar Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os holofortes vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Eu não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que cantou É por você que cantou Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os holofortes E os holofortes vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Então não posso ser seu santo Então não posso ser seu santo Você me foge quando eu mora Se você não toma ninguém O que você vai fazer agora? Sua linda, tô louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assapacina Beija na boca Minha mulher, menina Me ensina a ser vida louca Teu olho descina E pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Pela banca de jornal Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Se quer vasculhar Se eu tivesse que Ter outra Me escuta Se eu tivesse que Ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Eu fiz tanta coisa no passado Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Se eu tivesse que Ter outra Me escuta Se eu tivesse que Ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Com nada Nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que Ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Com nada Nessa vida Eu não te trocaria Nunca Ela entregou Na sua mão A vida dela No papel em branco Você rabiscou Depois descartou E nem pensou No coração de alguém Que tinha vários planos E você acabou Machucando Oh E o bebê que nasceu Faz um ano E não é só ela Que você tá Lascando Covarde Como é que você teve coragem Covarde Foi tudo menos Homem de verdade Covarde Como é que você teve coragem Covarde Foi tudo menos Homem de verdade Ela entregou Na sua mão A vida dela No papel em branco Você rabiscou Depois descartou E nem pensou E nem pensou No coração de alguém Que tinha vários planos E você acabou Machucando Oh E o bebê que nasceu Faz um ano E não é só ela Que você tá Lagrando Covarde Como é que você teve coragem Covarde Foi tudo menos Homem de verdade Covarde Como é que você teve coragem Covarde Foi tudo menos Homem de verdade Hoje ela é mãe Só Só ela E o bebê Iê 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 Hoje ela é mãe Só Só ela E o bebê Iê 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 Caio Costa Caio Costa Caio Costa Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso tiver um motivo da gente largar Te incomoda Pensa Se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Então mente aí Que a culpa é nossa Pensa Se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Beija minha boca Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Alguém vai te visitar Alguém vai te visitar Não ficar com medo nem devia te avisar Mas infelizmente eu tenho dó de você Todo mundo conhece ela Ou vai conhecer não sou eu não Mas ficar sabendo que ela já tá na cidade Vai na sua casa e vai doer de verdade Vai bater na porta e tu vai perguntar quem é É a saudade Mas ficar sabendo que ela já tá na cidade Vai na sua casa e vai doer de verdade Vai bater na porta e tu vai perguntar quem é É a saudade Alguém vai te visitar Não ficar com medo nem devia te avisar Mas infelizmente eu tenho dó de você Todo mundo conhece você Todo mundo conhece ela Vai na sua casa e vai doer de verdade Vai bater na porta e tu vai perguntar quem é É a saudade Não ficar com medo nem devia te avisar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples é inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples é inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar Quando a gente brigar E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tô preparado pra trocar vida de farra por você Tô preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo Eu te amo Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Eu te amo A saudade sempre arrebenta Do lado mais fraco Queria ser que nem você, esquecer tão rápido Você curtindo e eu sofrendo, você beijando e eu bebendo Me bloqueia por favor Eu não quero ver o teu sorriso, sabendo que eu não sou o motivo Eu não quero ver o teu sorriso, se não de 15 em 15 segundos é uma dose Eu não quero ver o teu sorriso, sabendo que eu não sou o motivo Eu não quero ver o teu sorriso, se não de 15 em 15 segundos é uma dose Eu gosto A saudade sempre arrebenta, do lado mais fraco Queria ser que nem você, esquecer tão rápido Você curtindo e eu sofrendo, você beijando e eu bebendo Me bloqueia por favor Eu não quero ver o teu sorriso, sabendo que eu não sou o motivo Eu não quero ver o teu sorriso, se não de 15 em 15 segundos é uma dose Eu não quero ver o teu sorriso, sabendo que eu não sou o motivo Eu não quero ver o teu sorriso, se não de 15 em 15 segundos é uma dose Eu não quero ver o teu sorriso, se não de 15 segundos é uma dose Eu não quero ver o teu sorriso, se não de 15 segundos é uma dose Se sabe quem sou eu, se não sabe deixa que eu te digo Sou o amor da pessoa que te chama de amor escondido Não desliga, eu não sou cara de briga Mas se trata da pessoa mais importante da minha vida Pra você é uma cama, é uma transa casual E nada mais O que eu vou pedir pra você é simples demais Deixe ela em paz Seu brinquedo é uma pessoa que eu amo demais Deixe a gente quieto O que pra você é uma aventura Pra ela tá ficando sério Ela veio me contar Tentou terminar E eu não deixei Pra não ver ela passar com você O que eu passei com vocês É aquela história né Antes de entrar na vida de uma pessoa Tenha certeza de que não está entrando na vida de duas Não desliga Eu não sou cara de briga Mas se trata da pessoa Mais importante da minha vida Que pra você é uma cama, uma transa casual E nada mais O que eu vou pedir pra você é simples demais Deixa ela em paz O seu brinquedo é uma pessoa Que eu amo demais Deixa a gente quieto Pra você é uma aventura Pra você é uma aventura Pra ela tá ficando sério Então deixa ela em paz O seu brinquedo é uma pessoa Que eu amo demais Deixa a gente quieto O que pra você é uma aventura O que pra você é uma aventura Pra ela tá ficando sério Ela veio me contar Tentou terminar E eu não deixei Só pra não ver ela passar com você O que eu passei com vocês Quem gosta Que covardia minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Que covardia minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar 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 Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Senti algo diferente Quando te vi na minha frente Não sei se aconteceu contigo O que aconteceu comigo Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir Vem, sinto o dia inteiro Eu não lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado que me faz tão bem Me deu um cheiro Eu fiquei arrepiado E agora Deus me livre E agora Deus me livre E eu não vivo sem Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Eu não vivo Eu não consigo nem dormir Eu não consigo nem dormir Pensa em tudo o dia inteiro Eu não lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Uma morena do cabelo alisado Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Cai costa Cai costa Simão Simão Eu sou do tipo de pessoa Que deixa a coisa fluir Cê não me cobra Eu não te cobro E a gente fica assim Não quero você pra mim Não quero você aqui Não rola ciúme Ninguém se assume Só mata a vontade E sai de fim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo Eu sou do time Gome quieto Vou te confessar Mas deixa baixo Sujeito que a gente tá indo No meu coração Cê acabou o espaço O nosso louço é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende E tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso louço é livre Só que a nossa química é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Você não me cobra Eu não te cobro E a gente fica assim Não quero você pra mim Não quero você aqui Não rola ciúme Ninguém se assume Só mata a vontade E sai de finim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo Eu sou do time Gome quieto Vou te confessar Mas deixa baixo Sujeito que a gente tá indo No meu coração Cê acabou o espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende E tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende E tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende E tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende E tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre E tira minha vontade de pegar outra lá fora Que amor existiu, já sabia, já queria, eu desejava, sonhava Tanto, tanto dia ter um amor como você Pra amar todo dia, ser a sua companhia, outra metade Saudade, juntar com a solidão e trocar tudo por essa paixão Eu só não queria a agonia de estar, madrugada fria só a te esperar De noite, de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu só não queria a agonia de estar, madrugada fria só a te esperar De noite, de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, a falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, a falta que você me faz Eu te amei, me entreguei demais Eu te amei, me entreguei demais Não mereço eu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Desejo que você seja feliz Encontre tudo o que eu não pude dar E alguém possa fazer tudo, tudo o que eu não fiz Encontre o jeito certo de te amar Pra mim valeu Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente a sua estrada por aí Deixa que eu me viro por aqui A vida continua Vai com Deus eu também vou Um dia encontrar Meu verdadeiro amor Pra mim valeu Você e eu Foi bom Foi bom te amar Mas vou Vou deixar Meu verdadeiro amor E aí